Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com uma gameplay de meia hora do Lies of Pee, que foi liberada pela IGN, tá? E essa gameplay, ela é a parte 1 só, tá? Segunda-feira, eles vão publicar uma outra parte dessa demonstração do jogo, que eu acredito que seja mais meia hora, que deve totalizar aí, no total, uma hora de jogo, tá? Então vamos assistir sem muita enrolação, só quero lembrar vocês, né? Se você quiser garantir aí a sua box do Other Ring, que vem diversas coisas, desde blusa, pôster, action figure do potinho da Honey, chaveiro, vem muitas coisas legais, então acessa aí, que é o primeiro link que tá na descrição pra vocês. E vamos ver aqui o Lies of Pee, então, na íntegra, tá? Lembrando que, se precisarmos cortar alguma coisa, né, que fique enrolando muito, a gente faz esse corte, tá? E vamos lá, tem coisa que provavelmente a gente já vai ter visto lá na outra demo, né? E tem coisas que talvez sejam novas aqui pra nós. Bem, não preciso deixar de falar o quanto que a ambientação desse jogo tá legal. Você pode comprar itens aqui. Eu percebi aqui que esse item aí, ó, esse fragment aí, ele escala, né, o item é consumível e ele escala, pelo visto, com a build do personagem. Então, vai ter builds que os danos dos itens vão ser maiores. Isso é legal, isso não tem no Souls, né? Isso aí foi mostrado trechos dessa parte em teasers, né? Desse trem aí. Algumas partes já foram aparecendo também, algumas gameplays da Game Scom, tá? Mas essa daí é uma de meia hora, então é bastante conteúdo. Tá, nós temos Stadzer, Stargadzer, né? Você pode upar, é a sua bonfire ali. É realmente tutorialzão. O ataque, o dash no B. Bastante drop de itens, né? Crack, essas carroças, assim, abandonadas, é uma vibe muito Bloodborne, né? Célula de pulso, restaura algum do seu HP. Um pouco de HP, né? É a cura ali do jogo. Olha, ele não conseguiu abrir aquela porta, provavelmente ele precisa de algum upgrade, alguma coisa pro braço dele pra ele conseguir acessar, ou talvez seja um atalho pelo outro lado. O Wall Wallzinho clássico, né? Pegou pelo gancho. Essas criaturas... Elas têm... Eu acho que é óleo, será? Tipo um líquido preto, né? Por dentro. Olha lá. O combate também é bem promissor, assim. Então é um combate bem legal pra um jogo que não é uma empresa muito grande, né? Aí, ó. Ele pegou mais um item. É um... Frame. Alguma coisa que ele equipa ali. Eu não vi mudar nada no personagem, né? Porque, ó. A gente tem a arma, os equipamentos, os braços, que a gente pode escolher padrão, equipamento e os frames, ó. Esse frame dá um aumento um pouco de dano físico pra ele. É, tipo... Eu não... Visualmente eu não vi se mudou alguma coisa no personagem. Deve ser algum tipo item que fica escondida, tipo um item passivo, né? Você pode, tá? Parar os ataques de inimigos usando a guarda. Se você der uma guarda no tempo perfeito, aí você vai ter bônus com isso. Olha lá. Puxa ele, puxa ele. Legal que você sobe essas partes de cima, assim, do jogo. Agora que o jogo de sons começa a vir, Sekiro, Elden Ring, tô jogando Steel Rising agora. Todos eles têm pulo. É esquisito você ver o jogo e você fala... Você pensa, porra, dá pra ele pular ali. Mas no jogo, eu acho que não... Esse jogo aqui eu acho que não tem pulo. Até onde eu vi ele, ele não tem pulo. Tem alguém chorando de fundo. Grog, tá. Você pode deixar o inimigo Grog, né? Com o ataque carregado. Você pode dar ali os ataques fatais nele. Ó, essa barra aí... Artes Fable Arts. Slot, carrega, nananã. Você pode usar Fable Arts pra fazer os inimigos Grog, tá? E Y. Você pode deixar os inimigos tontos. É, eu acho que é aquela habilidade, né? Quer ver? Ele vai usar, eu acho. Eu não vi essa gameplay não, tá, gente? Mas eu sei que... Eu fui pulando a gameplay pra ver os trechos que ele joga. E ele usa as magias, né? Eu acho que isso aí é tipo uma barra pra magia. Este? Olha lá, ele virou pro Grog, eu acho. Esse aí é mais tough, né? É mais fortinho esse cara aí. Olha lá, ó. Deixou o Grog, ó. E ali a barra azul dele gastou, né? Então é isso aí mesmo. Ataque furtivo? Essa aí a gente já tinha visto, né? Beleza, você pode... Isso não é um ataque furtivo, né? Ele é um backstab. Minha cara parou de focar. Ah, voltou. É um backstab que ele dá, né? Porque a animação é exatamente a mesma. Nas áreas bem inicial, bem Arnan's on, assim, né? É bom, é brabo. A gente que é fã de Bradibor, a gente fica feliz, né? A gente gosta muito. Faded Agro Shards. Bastante item pra pegar, explorar. Jogar sem pular é engraçado, velho. Material especial de workshop. Será que a gente vai ter essa questão de equip load do personagem rolar mais lento? Porque o Pinocchio, ele rola meio... Ele dá uma travadinha no chão, aí parece que você tá com o equipamento pesado. Se for fazer uma comparação com o Dark Souls, né? Eu não sei se isso é rolamento padrão do personagem. Ele liberou um atalho, acho que ele já tava nessa área, né? Ou se isso é um rolamento padrão do personagem. Ou se... É os equipamentos que a gente tá usando. Isso daí são habilidades que você pode, tipo, upar. Deixa eu voltar aqui que a gente vai entendendo junto algumas coisas, galera. Que tem coisa que eu não sei também. P-Organ. Pode aumentar as habilidades quando desbloquear o P-Organ. Aí você aumenta a recuperação. Você ganha mais um slot azul. Aumenta o dano de quando os inimigos estão stunados. E o dano em guarda. E diminui o impacto. Fazendo você levantar mais rápido. Peraí. Não entendi o que é isso, não. Aumenta o poder do ataque em ataques... Você pode escolher o que você quer. São, tipo, habilidades passivas. Aplicado tem um nome de tipo. Aumenta o ataque elemental. Esquisito. Não entendi muito, não. Eu não sei se você precisa usar alguma coisa. Ou se isso é só uma árvore de habilidade passiva. Ficou meio esquisito. Mas tem bastante habilidade passiva ali, pelo que eu vi. Aqui o que a gente pode observar é ele tá com uma arminha normal, né? Uma rapieira. Outra coisa que eu tô percebendo... É que ali junto com a rapieira tá aparecendo tipo a lâmina e a... O que você segura a lâmina? Eu esqueci o nome. Será que esses itens são separáveis? O cara que tá jogando, inclusive, ele já manja um pouco do jogo. E colocou itens consumíveis. Joga uma energia que mata instantaneamente. Mas é muito item. Eu não vou parar para ler todos agora, galera. Um latido de cachorro nem aqui dentro, não. Tá aí no jogo. Ah, é consumível mesmo. Matou com um hit só também. Tem um cachorro muito chato latindo no jogo. Parece que tá latindo aqui fora de casa. Acabou a bombinha, né? Essa bombinha é boa, tá? Será que tem atacado de cima? Oh, legal. Você dá um critico. Errou. O bicho errou e ele... E a defesa não pegou. Vai para a galera. Muito item, muito item, cara. A gente consegue ver que tem bastante transição de área... Área aberta para dentro das casas ali. A gente consegue ver um pouquinho do estilo das casas. Moon Phase Pocket Watch. Moon Phase Pocket Watch. Errou. Errou a queda. Esse inimigo aí eu cheguei a ver numa outra gameplay. Acho que foi da GameSpot, se eu não me engano. Não, hein? A esquema desse jogo parece estar interessante, né? Vamos ver se vai funcionar bem. Vamos ver se vai funcionar bem. Ó, bom parry. Bom parry. Derrubou. O combate está maneiro. Eu estou gostando muito do combate desse jogo. Ele parece estar divertido. Está dando bastante opção de coisas que ele pode fazer, né? Ah lá, ele pegou uma segunda arma agora. Last Honor. No interior das casas são bem bonitinhos também, né? Olha lá. Melhoria de arma. Ó. A arma. Tu tem a arma e a base da arma. Eu não sei se a gente pega para combinar depois. É curioso isso, né? Aí você dá mais ataque físico, né? Ele aumentou. Olha lá. Você pode fazer a combinação. Aí temos os atributos, ó. Vitalidade, vigor, capacidade, motividade, eu acho. Técnica. Aumenta a estamina. Técnica. Olha essa arma. É arma grande, cara. Você olha ali e a menina parece uma adaguinha, tá ligado? Aí, ó. Já começa a ver a variedade de armas. São armas com um design bem legal. Eu gosto de armas com design que não tem nada a ver com a realidade. Eu acho muito massa isso. Olha isso. Essa espada nunca vai existir na história da Terra, tá ligado? Mas o jogo inventou. Eu acho isso muito da hora. Aí vai lá e alguém me manda e fala Essa arma existe sim. Olha, é perfurante. Eu fiquei muito interessado nessa questão de você mudar a parte que segura da arma, cara. Porque eu acho que dá para você mudar, talvez, o upgrade. Ela pegou uma armadura agora. Será que a armadura muda nele? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Muda. Legal. Massa, rapaz. Massa. Eu gosto. Eu sei. Eu acho massa. O jogo só me deixa mais animado para jogar. Está bem interessante. Está bem feitinho esse jogo, tá? O ataque dessa arma, ela vai perfurando assim. Muito maneiro. Está bem feitinho. Olha só. Olha só. Olha só. Se recuperar um pouco no final. Eu não sei se isso é da roupa de alguma coisa, mas eu acho que não é, cara. Que ele mudou essa arma e não aconteceu nada, né? Acho que esse é o rolamento padrão do personagem. Estou falando que tem que ser igual ao Dark Souls, né? Estou falando que ele dá essa sensação quando você joga tanto Souls. Estou falando... Estou falando de Ballast? Estou falando tipo aqueles bichos de você pegar upgrade para armas, né? Zona de quarentena. Meu pobre bebê... E uma coisa também que a gente pode observar aqui É que mesmo sendo robôs Uma coisa que o Steel Rising Peca um pouco e tem uma temática parecida É que a variedade do Steel Rising É pouca Aqui logo nesse início a gente consegue ver Uma variedade de tamanhos E de status dos inimigos Tipo a gente vê que esse cara é um policial por exemplo Isso é interessante Ele tem uma roupa que dá uma característica No Steel Rising você não tem isso São todos os autômatos Robôs O que acontece quando ele fica um vermelho? Será que é um golpe que você não pode dar parry? Provavelmente Vai P9 ou é um agarrão esse golpe também né pode ser um workshop special material ele pegou ali tá nós temos é memorandos ali que a gente pode ler e entender mais sobre a história outra arma uma rapieira aquela é essa daí é de perfura uma coisa que eu tô sentindo né vendo aqui em questão de drop é que é muita variedade de item tá tem uma variedade boa de item é parece que cada hora também pode ser porque não estou acostumado com o jogo ainda mas parece que cada item que ele pega é um item diferente né são variações às vezes de um item parecido mas é outro não o combatezinho dele tá legal bem gostoso o combate essas bombas estão bem úteis não deu backstab meu nobre ele não economia ele devia ter economizado a bomba né pra esse bicho aí bomba parece dar bastante dano aí parece nada eu estou eu estou acho que não aconteceu agora me diz não entrou é de ó, deu golpe especial da arma massa, massa brabo ele pegou agora um brinco, é um guia esse é um acessório dá mais 3 vitalidade beleza, não como se fossem os anéis, né eu quero atender aquelas passivas lá que eu não entendi até agora direito essa arma aí é maneira, vai ela é boa pra você pegar inimigo a longa distância e você conseguir dar o primeiro golpe virou de costa isso daí, isso daí foi inspirado até que sou, você viu, né foi bater a parede e não deixou isso dá muita raiva, cara e essas áreas, assim, a gente uma coisa que a gente percebeu nessa cidade, né a gente tem áreas mais amplas de rua áreas de cima, telhados e a gente tem áreas internas e essas áreas que são, tipo, ruelas becos, né também é uma são algumas variações de ambiente dentro de um mesmo ambiente é interessante, tá não fica mesmo aquele ambiente monótono, assim o level design parece ser interessante também eu vi que ele desbloqueou uma porta que eu acho que aquela porta ali era um atalho e aí agora ele vai colocar o elevador pra pegar e vai pra uma outra parte, eu acho ah não eu acho que ele tá indo pro mesmo lugar que ele tava, né ah lá, combinação, ó ah lá, tu pode combinar com com o negócio da arma, véi mas qual que é a diferença disso agora? calma aí, calma aí cara, será? peraí, se foi isso aqui é bem da hora, tá peraí entendi isso é da hora isso é da hora da hora se vocês não entenderam, eu vou explicar você basicamente pode usar a arma que você gosta com a build que você quer porque a parte da base da arma são elas que carregam o atributo que você precisa pra usar por exemplo, você precisa de C de força se você colocar esta base numa outra lâmina aquela lâmina vai passar a escalar com C de força entendeu? pelo que eu vi foi isso, ó aqui a gente tem C de motividade e B de técnica tá? a lâmina ela só carrega o ataque ela não carrega os atributos de escala dá um interessante esse aí foi criativo que eles fizeram cara é uma coisa que eu sempre quis é no caso eu sempre pensei nisso nos souls mas com a armadura você poder pegar os atributos da armadura colocar né mesmo que o peso também mas você manter o visual de uma outra armadura pra você poder fazer um negócio fashion soul se você quisesse eles fizeram algo parecido com as armas até onde eu vi não sei se tem uma não sei se tem alguma penalidade por isso a câmera apagou que eu achei que tinha apagado a câmera não sei se tem alguma penalidade com isso, tá? mas eu acho que não burro louco ele tem cabeça de burro que me dá porra que me dá hora, velho e ele deve ser humano não é? mano você tira um print disso aqui é uma vibe muito bloodborne a roupa só foi o Helm que me é tanque cara é um burro louco ui cara a criatividade de alguns bosses inimigos tá legal cara se o jogo se manter assim até o final ah eu quero pegar esse Elmo dele mas eu acho que não dá pra equipar Elmo né putz se dá pra equipar Elmo vai ser muito legal esse Elmo de burro cara aí você pode fazer uma build pura força sem inteligência você seria literalmente um burro cara ele pegou uma chave é infelizmente o Elmo não vem para nós né mais um ponto esse jogo cada vez me anima mais eu gostei desse sistema dele de arma agora ele vai mudar o braço tá isso aí a gente abordou no primeiro vídeo né cada braço tem uma efetividade esse braço que ele equipou foi o do canhão isso foi o braço do canhão tem o braço do gancho do canhão do choque só não espalhou agora pegou em dois isso é bom pra hordas de inimigo né cara aquele cara que jogou a primeira gameplay que a gente trouxe ele mirava muito mal esse cara aí pelo menos terminando certinho mas pelo que eu tô vendo esse cara já já jogou isso aqui tá o cara parece que já tá manjando um pouco do jogo ele já jogou algumas vezes esse trecho eu tenho impressão o cara joga bem joga bemzinho mas ele parece já tá masterizando bem o jogo do meu ponto de vista olha os inimigos com canhão ali ó mais um inimigo diferente arma diferente visual diferente roupa diferente os outros inimigos dos canhões também já são o outro vocês tão vendo que nesse começo de gameplay a gente tá vendo muita variedade nossa o som estourou aqui né meu deus a questão é eles vão usar toda essa variedade logo nesse inicio ou vai ter mais variedade pro final aí que vai deixar o negócio bonito ou não né meu deus cara não morre cara caraca que isso bicho quando o som tá lá do canhão lá atirando aí liberou mais um atalho eu tenho uma sensação muito boa quando eu desbloqueei aquele atalhozinho ali opa tem aquela sensação de exploração cumprida sabe beleza ah mano ah ele pegou do choque agora ele vai enfrentar o cara de novo mané o cara é muito tanque tá doido é eu falei que aquele canhão é inimigo mas não é bem inimigo né não é um tipo de inimigo é porque ele não gira eu achava que sei lá efeito geelétrico meu pai do céu o bicho o bicho ele é mais demorado que aquele boss do burro pra matar ele dá ele dá alma eu acho que isso não é muito não pro começo de jogo assim tem uma coisa que nunca muda né guys você pode jogar o jogo que for você sempre vai chamar os bagulhinhos de alma cada jogo tem seu nome eco sei lá maçã a gente chama de alma guna no eu chamo de alma esse bichão aí acho que a gente viu no trailer acho que já tinha aparecido olha a arma com choque estão vendo as vezes tem um cortezinho no vídeo é porque tá entrando anúncio beleza isso daí a gente viu alguns prints bonitos dessa área esplêndido acho que aí tem boss agora eu tô começando a saber do jogo sem ter jogado tanto que eu fico assistindo esse negócio este scrapped watchman olha eles falam tipo a língua deles a trilha sonora desse jogo hein que trilha sonora massa me lembra aquela beija de choque do bodyguard tem como os golpes espalhando raio assim que trilha velho a 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 Toda porrada Pra ter um pouco dano O cara joga bemzinho, né Joga direitinho ele A gente consegue ver ali embaixo O boss ele fala Ele fala uma língua dele ali, né Não sei se tem como a gente decifrar Talvez no New Game mais A gente aprende a decifrar Eu não sei E aqui Essa parte aqui Que ele terminou Então galera A parte 2 que a gente vai ver É a parte que a gente assistiu a gameplay aqui Então tipo A partir dali A próxima gameplay Deve ser algo que a gente já viu Que é a parte que a gente reagiu Lá no trailer da Gamescom, tá? Mas guys Converso que não tem motivo Por enquanto Pra não ter hype nesse jogo, tá? Tá bem legal Tá muito legal O combate dele tá interessante Parece que tá divertido Te dando diversas chances, né? Diversas variedades de combate Essa questão de você poder Usar a arma que você quer Com a build que você quer Trocando Sei lá Se você gostou muito De uma arma Grande, por exemplo Você não precisa se adaptar A build daquela arma Você pode usar Na build que você tá fazendo Se isso se aplicar Todas as armas É uma mecânica muito legal Do jogo A variação de inimigos Tá legal O combate pra ser interessante A ambientação A trilha sonora Desse boss aqui Foi fenomenal Enfim Só tenho elogios Por enquanto pro jogo Quero muito Quando esse jogo sair Jogar Não vejo a hora E é isso Deixe aqui nos comentários O que vocês acharam Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E até o próximo vídeo